Vamos contar como é que rolou a bola nesse final de semana. Em Bragança, o Remo foi ao Diogão encarar o Bragantino e não deu para o Leão, que acabou sofrendo a segunda derrota no Parazão. O resultado de 1x0 garantiu o Tubarão do Caeté na próxima fase da competição. Vamos ver como foi. Mesmo em pequeno número, a torcida do Remo compareceu ao Diogão. Do outro lado do estádio, os torcedores do Bragantino lotaram as arquibancadas e não faltou animação para incentivar o Tubarão do Caeté. O jogo começou com 5 minutos de atraso. Isso porque faltava o goleiro do Remo para a foto oficial com a arbitragem. Quando a bola rolou, o Tubarão, que precisava da vitória para se classificar, não se intimidou e chegou com perigo nesta cobrança de falta. Em todo o primeiro tempo, o Remo só teve esta finalização fraca que o goleiro pegou em dois tempos. E ainda este chute rasteiro e fraquinho do Pavane. O goleiro se atrapalhou e cedeu o escanteio. No segundo tempo, os azulinos foram mais ofensivos. Depois do cruzamento na área do Tubarão, a bola chegou para Ribamar, mas ele cabeceou nas mãos do goleiro Henrique. O Tubarão assustou na jogada aérea e por pouco não marcou. Nesta jogada de linha de fundo, o atacante Gilead chamou o zagueiro Diego Bispo para dançar e cruzou para a cabeçada de Ed Kleber, que fez de cabeça. O goleiro ficou procurando a bola. 1x0 o Bragantino. Gule bateu direto, mas foi em cima do goleiro. Em mais um ataque do Tubarão, Ed Kleber recebeu ótimo passe e bateu para o gol. O goleiro salvou. O Remo respondeu pelo alto e quase empata com Camilo. Nesta bola batida de longe, Henrique fez grande defesa. No último lance do jogo, o goleiro Henrique defendeu mais uma e garantiu a vitória do Tubarão. Final, Bragantino 1, Remo 0. Muita festa no Diogão. O Bragantino entrou em campo correndo o risco de ser rebaixado, dependendo dos outros resultados. Mas a vitória deu ao time a classificação para a próxima fase do campeonato. Nós buscamos a todo momento a vitória, certo? Os jogadores brigaram bem, os jogadores disputaram, foi uma partida disputada. Se você for ver só, apesar de jogar fora de casa, mas no Remo teve atitude sim, procurou o jogo, procurou ganhar o jogo. Mas infelizmente, a nossa superioridade não foi traduzida em vitória. Futebol tem que ser traduzido em vitória. E aí, já pensar em outra competição. O resultado que necessitava era esse. Deus abençoou, os atletas se doaram, foram ao seu máximo e conseguimos esse objetivo. Agora é pensar, durante a semana, trabalhar já para a próxima fase. O Bragantino que deu trabalho para os dois, Remo e Paissandu, né? Na Curuzu contra o Paissandu, teve a oportunidade de vencer, tinha um a mais, perdeu as chances e ainda não aproveitou. Precisou desse último jogo? Essa vitória do Bragantino frente ao Remo, ela tem um combo, Márcio. Primeiro, você vence o time grande, o que te dá moral para o campeonato. O empate tirava o Bragantino da classificação. Ou seja, ele vai buscar a vitória e passa a próxima fase. Já o Remo se coloca ainda mais numa situação difícil de momento. Não no campeonato porque ele está classificado, mas de falta de confiança, de crise sim com o seu torcedor. O Remo que ainda não fechou com o treinador, talvez essa derrota, com o novo treinador, né? Talvez essa derrota motive a diretoria a ter um pouquinho mais de pressa, né? Não que não tenha, mas a realidade é que o executivo de futebol do Remo continua a insistir em dizer, o nosso papelinho, que há dificuldade, né? Que quando se convida o treinador, ele não quer trabalhar na Série C do Campeonato Brasileiro. Aí uma pergunta que não quer calar, Márcio. Os que querem trabalhar na Série C e irão trabalhar são ruins? Ou são treinadores que estão iniciando a carreira, têm um ou dois anos de atividade? Penso que talvez essa negativa de treinadores para trabalhar no Clube do Remo, ela esteja ligada diretamente ao excesso, né? Que hoje existe de cobrança e correta, né? Da torcida que não quer nada menos do que um Remo forte e que consiga a vaga para a Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, realmente, não é para todo treinador, não. Para chegar no Baianão e saber que tem uma torcida que cobra muito, de um clube que hoje continua pagando em dia, continua pagando bem, mas que dentro de campo não conseguiu se encontrar ainda na temporada. É aquela questão, né, Abner? O Remo, inclusive, o Papelinho falou, né, que o objetivo é buscar um treinador com perfil que tenha um time ofensivo, e aí você reduz um pouco, digamos assim, as características, né? Então, aqueles mais retranqueiros, entre aspas, você tira, né? E aí você vai atrás só desse perfil. E aí tem aquela questão que você comentou, né? Às vezes, quase sempre, prefere A ou B, e aí deixa C pela última opção, né? E essa colocação do Papelinho, ela é pertinente quando você tem... Eu acho assim, o treinador, ele tem o perfil da equipe que ele tem em mãos. Não adianta trazer para cá o Márcio Lins, que é altamente ofensivo, e tu tem o Ribamar, que erra o gol a dois palmos da linha do gol. Não adianta, entendeu? Então, não é muito a característica só do treinador, é o que você tem de material humano para oferecer para esse treinador. Não adianta, você vai trazer aí o melhor dos melhores, o Klopp, que vai deixar aí o Liverpool, né? Já anunciou na final da temporada. Ele vai chegar aqui, ele vai dizer, ô, Ribamar, faça o gol. Coisa parecida. E ontem, se a gente for falar um pouquinho do Remo nesse jogo, o Remo foi para achar um gol, né? Um gramado complicado, o time em crise, sem o treinador oficial. E foi lá, bateu essa bola contra o Bragantino. E ao tomar o gol, disse, é, vamos pegar de novo aquela famosa reclamação durante a semana, bora correr mais um pouquinho. Aí foi a meta adversária, fez um chute de fora da área, buscando empate, mas não conseguiu, e amargou mais uma derrota. Não é momento difícil no campeonato, porque o Remo se classificou. Mas o que é classificar, Márcio? Foram o quê? Oito rodadas, três vezes oito, vinte e quatro. Vinte e quatro pontos disputados, tem time aí que entrou com nove. Com nove pontos. Então, é outro campeonato que começa a partir de agora, e o Remo, daqui a pouco a gente vai falar os confrontos, ele vai pegar o Santa Rosa, que classificou, para a próxima fase. Na próxima.